Música Sim, eu afirmo a você Muitas vezes Pra nos movimentar Deus vai nos provocar Quantos voltaram a estudar Porque foram provocados? Música Quantos se casaram Porque foram provocados? Quantos voltaram pra igreja Porque foram provocados? A provocação Ela é uma É um desafio De esfregar Na sua cara O que você não tem O que você não é E mostrar o quanto é bom ter aquilo Esse é o método Que Deus tem E muitas vezes Deus vai abençoar alguém Perto de você Só pra provocar você Deus dava fertilidade A penina Pra provocar Ana Deus dava fertilidade A penina Dava a ela O útero fértil Deus dava a ela A fertilidade Pra provocar a outra Tem muita gente Ao seu lado Sendo abençoado Tem muita gente Ao seu lado Vivendo aquilo Que você mais sonha Só pra você Ser provocado Tem muita gente Sendo abençoada Nem porque merece Mas Deus tem abençoado Muitas pessoas A sua volta Só pra isso Mexer com você As pessoas Nem estão entendendo Por que elas estão Recebendo tanto milagre Tanta benção E Deus está falando Eu vou encher o útero De penina De filhos Porque eu quero provocar Ana Deus pode salvar Qualquer pessoa Do crack Deus pode salvar Qualquer pessoa Da cocaína Mas quando uma pessoa É viciada em crack E cocaína Ela acha que é impossível Ela sair do crack E da cocaína E a forma como Deus usa Pra mostrar pra uma pessoa Que é possível Sair do crack E da cocaína É levantando uma outra pessoa Que conseguiu Sair do crack E da cocaína Porque quando alguém consegue Fazer o que eu não consigo Isso me provoca Deus pode curar Qualquer pessoa Da depressão Mas quando você está Com depressão Você acha que é impossível Mas aí quando Deus Levanta alguém Ao seu lado Que foi curado Da depressão Isso incomoda Quando você vê Quando você vê alguém Que venceu E tem o que você não tem Ah Isso provoca A cada porta fechada A cada beco Sem saída A cada fase O estéreo O Senhor provocará Você a cantar A cada lugar Que não deu certo A cada frustração A cada provocação Deus sempre vai provocar Você a cantar Cante estéreo Grite de alegria Você que nunca esteve Em trabalho de parto Não faz sentido Porque a alegria Vem exatamente Do nascimento Do filho Do nascimento Da empresa Do nascimento Da alegria E a provocação Vem ó Cante Cante ó estéreo Cante você que nunca Teve filhos É como se Deus Enfiasse o dedo Na nossa ferida Naquilo que a gente Não tem Falar assim Canta vai Canta Dá um sorriso Canta Canta Eu quero te provocar Canta 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 Para cada área Da sua vida Cante Para cada área Que não dá certo Cante Eu estou enchendo O ventre De perina De filho E você está estéreo Cante Eu estou te provocando Eu quero gerar algo Em você Eu quero gerar algo Diferente em você Eu estou te provocando Eu estou provocando Mas o texto Não termina apenas Dizendo isso O texto termina Que é estéreo Que canta A estéreo Que canta Aquela que nunca Teve dores de parto E canta de alegria A Bíblia diz Que os filhos Da estéreo Serão maiores Do que os filhos Da mulher casada O que ele está dizendo Aqueles que são provocados Por Deus Aqueles que são provocados Pelos incômodos E aceitam o incômodo Não levar para a morte Não levar para o suicídio Não levar para a perda Mas são provocados São levados Para fazer orações Que nem a religião entende Mas estão ali Diante de Deus Estão ali dizendo Pai olha Eu estou entendendo Eu estou entendendo O Senhor está me provocando Porque há um novo nível Há uma nova fé Há um novo patamar Eu estou aqui quebrado Angustiado E aqui está A Bíblia diz Que os teus filhos Serão maiores Do que os filhos Daqueles que não foram provocados Porque Deus te expõe A momentos difíceis Para você produzir mais A árvore Para dar mais fruto Ela é podada A forma como o agricultor tem Para gerar mais colheita Ele tem que machucar a árvore E algumas vezes Deus está te provocando Só para você chegar e falar Senhor Me ajuda Quanto mais A gente tem que ser provocado Para entender Que é só Deus A resposta Para a nossa vida Que é só Deus Agradecimentos Agradecimentos